Este vídeo é um oferecimento da Promobit, a comunidade que encontra e compartilha as melhores promoções da internet. Se você está em busca de games baratos, dar um up no seu PC Gamer ou comprar um celular novo, Promobit é o lugar certo. Serviço que faz toda a diferença na Black Friday que já é esse mês. Então acessa lá o link para o site e para o app na descrição do vídeo. Entre no Universo Gamer com a Majestuza Store. Você vai encontrar os melhores acessórios, mochilas personalizadas, moda para cosplay e muito mais. Agora com frete gratuito para Brasil e Portugal. Seja nerd, seja gamer, seja majestoso. Link na descrição. Nos últimos dias o mundo dos games está em um verdadeiro debate. A gente está falando de uma verdadeira discussão que polarizou a indústria de jogos por completo. E que, cara, as repercussões desse jogo, dessas discussões tão grandes, mas tão grandes, que agora está girando até em ódio, em hate para diversos youtubers brasileiros. E, cara, com certeza isso daqui seria por um dos motivos mais bestas e toscos que a gente já viu. Com certeza é uma discussão totalmente inútil. Mas, quem não é assim, a gente precisa ter para vocês entenderem, né, como isso daqui é, tipo, mesquinho. Porque, galera, quem fala com vocês é o Lion da Central. E agora eu e o White vamos passar para vocês as histórias recentes de, cara, grandes youtubers brasileiros gamers. Como o BRKZDU, Sidão do Game, MaxMRM. E até nós da Central estamos passando ódio e hate por bobeira de, o quê? Death Stranding, velho. Death Stranding e outros jogos recentes, né. Pois é, cara, tipo, galera, isso aqui é basicamente um vídeo onde a gente vai debater com vocês. A gente precisa falar isso porque, mano, a gente está há dias segurando isso, está entalado aqui, sabe. Que é uma coisa escrota, velho. Tipo, o que está acontecendo no YouTube com o público atacando esses criadores por falar de um jogo específico, está ridículo, velho. A gente precisa falar disso, na moral, velho. Então, a gente vai passar a nossa opinião, você vai entender essa história por completo, a gente vai te explicar tudo. Mas, antes de mais nada, eu só convido você a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às sete da noite. Então, clica no sininho para não perder nada. E, galera, o que acontece é que, recentemente, a gente teve o lançamento oficial de Death Stranding, o novo jogo da mente genial de Hideo Kojima, né, o responsável de Metal Gear Solid, da franquia. E, cara, agora ele está com o Estúdio Solo, é o primeiro jogo dele, Death Stranding. O marketing, as entrevistas, todo mundo falando, não, é um jogo revolucionário, não, é diferente de tudo, não, ele é genial. E, cara, a galera que é fã do Kojima e fã de Metal Gear também esperando muito. Então, foi um jogo muito hypado, muito esperado, muita ansiedade por trás dele. E, agora que lançou, ele está dividindo todo mundo. A gente até trouxe um vídeo, né, gamers estão divididos sobre o Death Stranding. Que é o quê? Metade está adorando o jogo, a outra metade está odiando. Por quê? Quem está jogando, fala que ele realmente é diferente de tudo, ele é lento, ele tem uma proposta única, ele é gostoso de jogar, muito calmo. Enquanto os outros acham que ele é simplesmente chato e parado. Porque, basicamente, é um jogo que você só anda, você é um entregador, em tese, você entrega mercadorias pelo mapa. E, cara, 90% do jogo, o foco do jogo é você andar e entregar essas encomendas. É um terreno acidentado, é um jogo de sobrevivência em mundo aberto, em que seu objetivo é do ponto A ao ponto B. Tem motos, tem veículos, tem combates, tem stealth, tem, mas não é o foco, né? E aí, muitas pessoas estão, o quê? Tem galera que está odiando o jogo, tem galera que está decepcionada, tem galera que está adorando. Então, está bem polarizado o Death Stranding, né? Não, o que é uma coisa normal, né? Vamos falar a real, tipo, você ter uma opinião sobre um jogo que você jogou e você não gostou ou gostou, é uma coisa normal e deveria ser assim, né? Então, vamos deixar isso registrado. Sim, a questão é que aqui está muito polarizado, né? Esse jogo não está tendo um grande senso comum, está muito 880, né? E o que isso está repercutindo é em criadores de conteúdo, youtubers gigantes. Porque, por exemplo, a gente vê o Metacritic de Death Stranding, ele está com uma nota 83 em média de críticos. E a nota dos usuários está 7 abaixando, porque a galera está começando a fazer review bombing, então começando a bombardear o jogo com notas negativas, toda a galera criando conta no Metacritic para dar nota 0, falando que o jogo é um correio simulator, é um simulador de você ficar andando, esse jogo é uma porcaria. E o que acontece? Apesar de ter opinião forte de algumas pessoas aqui, muitos são haters, né? Muitos são tipo, ah, eu sou fã de Xbox, eu não quero esse exclusivo temporário de Playstation, eu vou lá dar nota 0 para tentar reclamar, né? Por guerra de console, né? Sim, ou o cara é fanzaço e vai, eu vou dar 10 aqui. Às vezes o cara nem gostou tanto do jogo e deu 10 porque ele quer que a nota suba, porque ele também é um fanboy de Playstation, no caso. Está muito extremos, né? Não, todo jogo exclusivo, é que esse jogo aqui é temporário, né? Mas todo jogo que é exclusivo, vamos pegar, por exemplo, Gear 5, The Last of Us, você entra no Metacritic, você vai ver um monte de nota baixa da galera querendo baixar a nota dos jogos e gente que gosta ou, né, quer ver a nota lá em cima e fica dando nota 10. Exato. Então, tipo, jogo exclusivo não tem como ter parâmetro com nota de usuário, velho, porque isso aqui pega muito a questão emocional, tá ligado? Guerra de consoles. Não tem jeito, tá ligado? Isso aqui, tem que ignorar isso aqui porque é basicamente, é palavras jogadas ao vento, não é opinião verdadeira, tá ligado? Independente disso, o que está acontecendo é que não dá para negar. Goste, odeie, não dá para negar que o jogo é longo. Então a gente está falando de mais de 50, 60 horas de jogo só a questão da campanha. E o que acontece, o jogo por ser tão longo e tão em tese monótono e restrita um certo número de pessoas que vão gostar dele, porque isso aqui não é um jogo para todo mundo, né? Não é para todo mundo, não é tipo eu tacar, sei lá, um Call of Duty ou um Need for Speed aqui, que qualquer um tem a possibilidade de gostar do jogo. Não, é um jogo de andar, velho, é um jogo muito mais calmo, muito mais lento. Então não é qualquer um que vai gostar desse jogo. E por causa disso, youtubers estão se manifestando sobre o jogo, né? E cara, acho que o caso mais chamativo desse daqui que a gente poderia começar falando é o caso do BRKSDU, né? Que recentemente ele fez um vídeo falando Desistir de fazer série de Death Stranding? Entenda. E nesse vídeo ele explica a situação dele, que ele não vai mais fazer a série de Death Stranding, ele já fez vários episódios, já gravou 10 horas do jogo, só que ele só vai lançar o primeiro, só lançou o primeiro, não vai continuar com vídeos de Death Stranding. Ele vai lançar vídeos avulsos de Death Stranding, talvez algumas opiniões, algumas curiosidades, mas ele não vai fazer a série dele jogando do começo ao fim, porque ele diz que ele está passando por diversos problemas familiares, questões emocionais com a família, a mulher, os gatos, whatever. Mas o maior motivo, de acordo com o Edu que ele fala nesse vídeo, seria a questão do jogo ser muito longo, ser muito parado, e seria um jogo que teria 50, 60 episódios, e que, cara, isso no YouTube ia ser uma coisa que ia afetar muito negativamente o canal dele. Ele fala que seria uma série que não traria tantas views, na verdade traria desinscrição, porque a pessoa ia lá ver 10 episódios, não sei das quantas, ia se desinscrever, porque não quer ficar vendo o vídeo do Edu dele jogando Death Stranding, e isso seria prejudicial para o canal dele, já que, como ele mesmo falou, e a gente aqui sabe muito bem, o algoritmo do YouTube é muito complicado. E assim, quando você consegue entrar no em alta do YouTube e se manter, você fica de boas, você pode fazer um vídeo, sei lá, de tacando o meu joystick na Nutella, você ganha view. Agora, se você não está no algoritmo, sabe, do lado bom do algoritmo, seu canal afunda e é complicado de você se erguer. E de acordo com ele, ele não quer correr risco de prejudicar a saúde do canal dele, por causa disso, por isso que ele não quer fazer mais série de Death Stranding. E por causa dessa decisão que, vamos falar a real, é super compreensível, a galera está chamando ele de mercenário, de babaca, e, mano, estão tacando hate por cima do Edu. Vamos falar a real, isso daqui é uma mesquinharia desgraçada que a galera está fazendo com o criador de conteúdo. O Edu, ele falou no vídeo que gostou de Death Stranding. Você acredita nele, Léo? Eu acredito completamente. Eu também. Se ele está jogando, ele está curtindo, ele vai falar a verdade. Exato? Por que ele vai falar que não está curtindo só porque muitas pessoas estão falando que o jogo é lento, que o jogo é só caminhar, que o jogo é um lixo, que não sei o quê? Não, velho, é a opinião dele, ele gostou do jogo e ele não está fazendo a série por quê? Porque isso vai prejudicar o canal dele. Ele é mercenário por isso? Não, isso aqui é um trabalho. Eu vejo muita gente falando, nossa, Central, vocês colocam anúncios nos seus vídeos. Mas é lógico, a gente está trabalhando aqui. Isso aqui não é uma brincadeira, a gente está fazendo vídeo de graça para vocês e o mínimo que a gente merece receber, na minha opinião, é que você veja o anúncio. Mas tem gente que reclama do anúncio e ainda está consumindo um conteúdo de graça. Mano, não tem lógica, tá ligado? Não faz sentido, velho. Não tem lógica. Não faz sentido. O cara, ele não está fazendo a série de Death Stranding por hobby. É o trabalho dele. Ele falou que conquistou isso, ele não quer perder isso. Então, para que chamar o cara de mercenário? Então, quer dizer que seu pai está trabalhando numa empresa, tá? Vamos pegar sua família, porque falar de família mexe no emocional, né? Vamos fazer de conta que a sua família tem um trabalho, seu pai tem um trabalho e ele ganha mil reais por mês. Se uma outra empresa oferecer dois mil por mês e ele trocar de emprego, ele é mercenário? É isso? Cara, coloca a mão na consciência, velho. Olha o que os haters falam, velho. Os caras não pensam. Parece que comeu o cérebro, velho. Não tem mais o que fazer, velho. Aqui é trabalho, tá ligado? A gente, nós do YouTube, nós que trabalhamos com o YouTube, estamos oferecendo centenas de horas de entretenimento e debates e vídeos para vocês. O que vocês têm que fazer, velho, é acompanhar. Se você gosta do criador de conteúdo, se você gosta da pessoa, é acompanhar, velho, tá ligado? Se você não gosta, a vaza, velho. Simples. Simples. Não gostou, o xizinho está aqui. Sai, velho. Não vai fazer falta alguma, tá ligado? Então, é simples. Não tem por que você ficar vindo aqui e encher o saco dos youtubers, tá ligado? O Sidão, Sidão do Game, também que é nosso amigo. Velho, o Sidão é a mesma coisa. O Sidão foi lá, falou que gostou do Death Stranding, tá jogando, tá gostando. O que que tá acontecendo? Tô chamando ele de vendido da Sony, que ele é mercenário. Não, porque Death Stranding é exclusivo da Sony, então ele tá falando bem só porque é exclusivo. Mano, nada a ver, velho. Cada caso é um caso. Ele gostou do jogo, velho. No vídeo do Death Stranding que a gente fez lá. Muita gente reclamando porque eu falei que não gostei da proposta do jogo, que pra mim o jogo não vai agradar. Eu falei 99% de certeza que Death Stranding eu não vou gostar porque o jogo é muito lento e eu gosto de jogos mais rápidos. E a galera falou, não, você não tem como não gostar de um jogo assim. Mano, como assim, velho? Eu não tenho como gostar? Vocês estão tirando com a minha cara? É a minha opinião, velho. Simples assim. Assim como você também, se não gostou ou se gostou, é a opinião deles. O Sidão fala, ó, eu gostei do jogo, tô me divertindo. Pô, cara, você tem que ficar feliz pra uma pessoa estar se divertindo com alguma coisa, velho. E não triste. Isso aí é coisa de hater, tá ligado? Demais, cara. Porque, por exemplo, vamos pegar um exemplo da gente aqui da Central? A gente gosta de falar sobre empresas e o lado escuro da indústria. A gente gosta de falar de migra-tratação, falar o que a gente acha errado. A gente critica mesmo. Você pega aqui, acho que 90% dos nossos vídeos são criticando alguma coisa de algum jogo ou de alguma empresa. Porque a gente gosta de fazer isso. A gente mostra o que as pessoas não mostram. Exato, né? E o que acontece, galera? Galera, vocês viram no Twitter do Lion esses dias, uma postagem que ele fez? Lion, o que você postou no Twitter? Fala pra gente sobre o Need for Speed. O que aconteceu com a Central? O que aconteceu é que, recentemente, a gente fez um vídeo falando sobre o Need for Speed, as nossas impressões iniciais. Eu falei que o jogo tá o quê? Tá incrível, velho. Tá incrível. Você gostou do jogo? Eu tô adorando o jogo. O jogo tá realmente com uma qualidade estupenda. Eu falei isso no vídeo. E o que que isso gerou? Gerou os clássicos comentários de vendido. Central foi vendida pra EA. Por quê? Porque Need for Speed é da EA Games. Ninguém gosta da EA Games. A gente sempre taca pau na EA. Quase toda semana tem vídeo formal da EA. Só que, eu falei bem do novo Need for Speed. Então, a gente é vendido. A gente tá dando a bunda pra EA. A gente é um bando de mercenário. A galera não... Vocês tão de zoeira, né? Vocês tão de zoeira. A galera não consegue dividir uma coisa que é você criticar a empresa por práticas anti-consumidor que ela faz, por cagar os jogos. E vocês não dividem da parte de... Se a empresa fizer algo bom, a gente também vai falar. Porque a gente não tá aqui hateando a empresa porque a gente quer. A gente não é fanboy de alguma coisa pra hatear a empresa de tudo que ela faça. Não, cara. A gente tá criticando pra ela melhorar. Se a EA um dia ficar uma empresa decente de novo, eu vou ser o primeiro a aplaudir aqui. O Lion vai aplaudir aqui. A gente vai falar bem. O Need for Speed, você gostou, Lion? Você fez o quê? Você foi lá, fez um vídeo falando bem do jogo, velho. Simples. Não é porque ela fez mil coisas ruins que, automaticamente, se ela fizer uma coisa boa, a gente vai mentir pra vocês, dizendo que o jogo é ruim também, só pra poder seguir a mesma linha de raciocínio. O MaxMRM também falou que tá gostando do Death Stranding. A galera também tá enchendo o saco dele. Então, assim, é uma chatice. É uma chatice no YouTube. Porque, assim, agora pode vir a galera falar nos comentários. Ai, meu Deus, a Central está sendo hipócrita. Porque vocês criticam tudo. Só que quando chega pra criticar youtuberzinhos, aí vocês passam o pano. Não, sabe por quê? Porque a gente vem aqui e a gente critica o quê? A gente critica jogo, a gente critica empresa, a gente critica produtos. Por quê? Porque eu, assim como você, eu sou um consumidor. Eu gasto do meu dinheiro que eu ganho pra comprar essas coisas. Então, eu tenho o direito de criticar o que eu quiser. Eu posso falar se um produto é bom ou não, eu posso dar a minha opinião. E é o que eu faço aqui nesse canal junto com o Aitio. Agora, mano, por exemplo, eu vou dar um exemplo aleatório. Eu achei Death Stranding uma bosta, certo? Se o Sidão gostou de Death Stranding, eu tenho alguma coisa a ver com isso? Não, deixa ele gostar. Você acha que eu vou ficar perdendo meu tempo fazendo videozinho falando Sidão do game, no bom do game, falou bem de Death Stranding. Ele é vendido. Mano, eu tenho mais do que fazer da minha vida. Desculpa, eu não sou tão chulo, tão patético, que nem a gente vê canalzinho aí de hater no YouTube, pra ficar perdendo tempo pra fazer videozinho falando mal de outros youtubers, meus amigos. Entendeu? Os caras perdem tempo por quê? Porque não concordam com a sua opinião. Você não tem mais o que fazer da vida. Cada um faz o que quiser, cada um gosta do que quiser, tá ligado? E se alguém, alguma pessoa não concordou, deixa ele viver a sua vida. Deixa ele fazer o que ele quiser. Agora, você vai criticar os outros por eles terem uma opinião diferente? Diferente da sua. Não, aí você é chulo, cara. Quer criticar um produto, uma coisa que você tá gastando dinheiro? Faz. Agora não vai encher o saco da outra pessoa. Porque você não tá dormindo com ela. Você não é dono dela, você não é pai, você não é filho, você não é nada. Então, cuida da sua vida. Povo chato. Inclusive, tem canais que já fizeram vídeo falando que Death Stranding é um lixo. E qual vai ser a minha reação com isso? Fala, foda-se. Isso é a sua opinião, whatever. Obrigado. Ah, você é fiscal agora de opinião, velho? Você é fiscal agora? O cara não pode ter uma opinião diferente da sua, que você tem que ir lá retear e chamar o cara de mercenário? Não, pelo amor de Deus. O Edu, mano, fez um vídeo subindo a montanha, que é um vídeo extra, né, que ele falou que ia fazer vários. Ele fez o vídeo subindo a montanha, né, mostrou o cenário, mostrou a amplitude, mostrou os gráficos, mostrou a jogabilidade, e a galera falando que ele fez um vídeo só de enrolação, porque o jogo não tem conteúdo. Ah, pelo amor de Deus. Tá, mano. Pelo amor de Deus, velho, deixa o cara fazer o conteúdo dele, velho. Você não gostou? É só fechar o vídeo, velho. É uma coisa esquisita, velho. Na moral, dizer que o cara é mercenário, que tá usando o jogo pra enrolar, dizendo que tem que criar conteúdo só pra poder... Ah, mano, é um nojo, velho. Inclusive, o Edu não foi o único que falou que não ia fazer série do jogo. O Funk Black Cat, ele já tinha feito uma postagem dizendo que esse é o tipo de jogo longo que você lá pelo episódio 50 e poucos vai se ferrar, porque as pessoas não vão continuar vendo, é muito longo. Sim. É só guerreiro mesmo pra fazer série disso. E, cara, é decisão acertada, velho. Eu tenho um canal agora de gameplay, Slyon. O que eu te falei duas semanas atrás? Que eu não ia fazer série de Death Stranding. Eu não ia. Não tem como, velho. É inviável, tá ligado? É ridículo. Não tem como você manter tantos episódios de um jogo lento, um jogo que, apesar de ser interessante pra uns e não pra outros, é um jogo lento e cansativo de assistir, velho. Vamos falar a real. É cansativo de assistir uma pessoa fazendo entregas, tal, tal. Mano, é foda, velho. Não tem como fazer. Enfim, é a opinião das pessoas. As pessoas têm que respeitar. E não é o que tá acontecendo aqui no YouTube, velho. As pessoas, elas são... O Edu mesmo falou isso no vídeo. Egoístas. E eu concordo com ele. As pessoas são egoístas. Estão nem aí, só querem saber do próprio umbigo. Ah, eu queria ver série de Death Stranding. Você não vai fazer? Logo, você é um mercenário lixo. Porque eu queria assistir, tá ligado? O cara não pensa no outro, não pensa no trabalho dele. Inclusive, se ele fizesse essa série e o canal falisse, esse mesmo cara não ia ligar, tá ligado? Não ia. Porque ele ia procurar outro YouTuber, não é mesmo? E aí, foda-se a família dele, foda-se a grana dele que ele ganhava, né? É tipo isso, né? As pessoas não ligam pros outros. Então é isso. Daqui é pra vocês entenderem a situação atual, velho. É incrível como um só jogo pode polemizar tanto a internet e afetar, né, diversos criadores de conteúdo. Não só o Death Stranding, né? O Need também tá afetando aqui a gente. Depois a gente, inclusive, faz um vídeo sobre Need. Mas, cara, pra vocês entenderem como tá mesquinha, né, a comunidade do YouTube brasileiro aqui, velho. A galera realmente não tem mais o que fazer da vida. Não tem o que fazer da vida. Portanto, agora eu pergunto pra vocês. Agora que vocês estão cientes desse debate que tá rolando, né, por causa desses jogos e com esses YouTubers. Eu pergunto pra você qual que é a sua opinião em relação ao que tá acontecendo nessa história. Deixa ela nos comentários e bora debater, beleza? Não esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações aqui do canal pra não perder nada. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais.